A gente aperta, depois vamos lá, acho que tem que alivar essa pneu Para lembrar, mas não está tão vazio não, viu? Por que? Pneu Não está tão vazio não, viu? Olha, eu venho lá de casa, o celular O que é que eu disse? Ah, foi Eu pensei que eu tinha que ser o celular A única coisa que não pode esquecer, celular e nem carteira, o resto? Chegou o café ou não? Sim Como é que pode ser aqui, a gente? Ah, sim, vamos lá É a mesma coisa dele Olha o louco aí, ó Caiu O que? Vai deixar aqui a porta Caiu o que? Caiu Ó, se vê aqui, vai chegar aqui, vai chegar aqui Olha o que está perto Daica também? Não Ele está em trabalho aqui, olha Não está na rua Ele está voltando Quando ela está voltando Está fazendo alguma coisa? Você não disse que se corretei dá pra me curtir pra ir na roça aí que eles corretam, acho que eles vão andar. Não sei de fora não, nós temos, né? Viu de saudade? Nossa, não pode ir lá aí. Casme? Oi. Nossa, não pode ir lá. Cachorro rir na bonavaca cá, olha o que lá. Aqui? Olha lá, na draga. Ó, a escada é que a casa se mora ali. A gente mora lá aqui. A gente se vê lá. A gente se vê lá. Isso é a cruz, é o quê? Isso é a cruz da vitória. Isso é a cruz da vitória, não é? E vamos lá lá. Do lado para ir lá. Que quinta- delight. T Capitol.